Cartas de Amor Perde-se em vez de ganhar Ao coração padecente Eu pergunto com razão Ao coração padecente Eu pergunto com razão Responda-me francamente Cartas de Amor o que são? Responda-me francamente Cartas de Amor o que são? De falsas promessas fartas Que servem para enganar De falsas promessas fartas Servem para enganar O que serão essas cartas? Serão cartas de jogar O que serão essas cartas? Serão cartas de jogar Na jogada do amor Mesmo com trufos na mão Na jogada do amor Mesmo com trufos na mão Nunca se leva a melhor Quando o trufo é coração Nunca se leva a melhor Quando o trufo é coração Por isso toma cuidado Pode a jogada falhar Por isso toma cuidado Pode a jogada falhar Pode ser enganado Perde-se em vez de ganhar Pode ser enganado Perde-se em vez de ganhar 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 Perde-se em vez de ganhar